Segundo a polícia militar, a guarnição recebeu uma denúncia por meio da Central Regional de Emergências de que um homem estaria furtando objetos no cemitério central. Chegando ao local, encontraram ele tentando retirar materiais de um túmulo, com um martelo e uma chave de fenda, além de uma bolsa com mais de 60 objetos dentro, itens como placas de identificação e crucifixos. O suspeito tentou fugir da guarnição, mas foi contido e algemado. Os policiais deslocaram até lá e ao chegar no cemitério, depararam-se com um cidadão sobre um túmulo, com um martelo e uma chave de fenda, retirando as inscrições de bronze e os crucifixos dos túmulos. Inclusive já havia uma sacola com 64 objetos desse tipo. Então foi dado voz de prisão, ele foi conduzido preso para os procedimentos relativos ao flagrante. A partir dali é lavrado o flagrante, comunicado ao judiciário, e vai decidir ou não pela manutenção dessa prisão. Segundo a PM, o homem de 30 anos já tinha passagens pela polícia. No registro consta que ele é natural de tubarão, ele tem algumas passagens, mas não por crime contra o patrimônio. Os objetos furtados pelo homem ficam agora à disposição da justiça, mas podem ser devolvidos em breve para o local. Se for entendido que não são interessantes para o processo, elas serão devolvidas em seguida para os proprietários.